Aê, pra começar vem do barulho que tá tranquilo O, 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 o Aê mano, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto Seu nome é Luciano Papo Reto Não é Luciano, que que nem seu freestyle ele é incompleto Entendo a parada, eu chego na levada Cê não entendeu que meus caras rimaram raiz pra brava Mano eu vou chegando, vou fazendo no dilema Que adianta tu ser grande, tua rima, sou pequena Você tá ligado, aqui não tem problema Samurai te atropela aqui nos carros de avena Aí o bagulho, mano, sapatinho Cê vem de descolado, fala porra, vou rimar do cigarrinho Mas não importa, mano, seu freestyle não é perfeito Vem com cigarro e bebida, vai perder do mesmo jeito Que bagulho é sério, tranquilão Eu tô na minha casa, você também tá aqui na sessão Fica à vontade, o céu não vai prevalecer Porque cê sabe, mano, que hoje tu vai perder Aí, mano, eu vou chegando aqui sem brincadeira Mas você tá com um estilo de viado na cantareira Eu pensei que tinha agradado, tu é viado Satisfação, satisfação Represento o Mendes, tá ligado, primeira batalha Então vamos aí, mano E tá ligado, mano, que aqui em geral Tá tipo a velha, falou pras asas a del do cara Contam sua orelha, qual foi? Se liga, que eu vou falar Então se liga, eu tô gastando, eu tô nervoso pra falar Eu vou falar pra tu, se liga Samurai, você é escroto, você é feio pra caralho Na moral, que eu trago aqui do meu cigarro Eu vou falar pra tu, já me molhou tranquilo Vai tomar no cu, você parece até um esquilo Qual foi? Se liga Vou falar na moral, esses pentelinhos da cara Parece a terra do meu pau Porra, na moral, se liga Vai tomar no cu, parceiro Dá um beijo aqui, quem pega é sua prima Eu vou falar pra tu, então se liga Vou falar pra tu de novo, eu peguei sua prima E na moral, então se liga Vai nascer um priminho lá e a sua prima Já ficou de barriga Ficou de barriga, tranquilão Esse planador aí que tu carrega Se liga, eu vou falar pra tu que hoje eu tô sem regra Esse drone da Apple, na moral Será que pega? Mais 45 Então se liga Eu tô chegando, eu tô tranquilão Eu represento uma baera Faz barulho aí galera, é o rap da serra E tá ligado, eu falo pra vocês Esse cara aqui, que a sua orelhinha parece um alho japonês Então se liga samurai Hoje a sua casa cai Hoje eu represento a serra porque eu sou novato E tá ligado, seu nome? Na sola do meu sapato Eu cheguei, mas não tô de bobeira Tô com um estilinho de viado da cantareira Mas na moral, isso eu fico puto E o seu estilinho de cracudo Você fuma droga, tá magrinho pra caralho Tá cheio de larica Vai comer até o cascário Então se liga Parceiro, quer que não tem? Então se liga Hoje eu sou o Lucinha Não vai ter pra ninguém Eu tô nervoso Essa é a minha primeira batalha Eu tô empolando um pouquinho Mas aqui não vai ter falha Tá ligado? Te falo Te gasta até amanhã Tô no pico é Misterdã Então se liga A vez é sua Vem cá do Misterdã Vem cá Ô 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 da aparência, tu ta desafiando a ciência, tu é muito escroto pra mavaia, você acha que sabe fazer freestyle, eu vou aglomada de saia, entenda a parada, isso é improviso, moleque eu chego aqui no bagulho eu só analiso, eu não to magrinho, eu não to laricado, eu vou comer a tua irmã, depois eu vou ficar emponturrado, entenda a parada, cê quer querer alcia, é o que você que sabe mano aqui isso é alegria, você falou, faz barulho o moleque dá um papo, eu faço barulho geral, ficou no banco, isso é improviso, mano tá ligado eu vou assim, só analiso, cê caiu no nível da batalha, não proceder aqui, quando os ataques é fraco, eu não tenho o que responder, é isso rapaziada, a minha direita Lucian, a minha esquerda Samurai certo, mão pro alto e muito barulho para Lucian, mão pro alto e muito barulho Samurai, confirmando, mão pro alto barulho Samurai, mão pro alto barulho Lucian.